Sim. Cola um pouquinho o que você tá falando, assim, né? Eu tava conversando também sobre isso, né? Entrar num templo desse, né? Ver a beleza que... De certa forma, nos eleva, né? Que de se falar isso. Cara, o que é que... Claro, não é como um campo material. A gente já entra um pouco mais... A questão espiritual, assim. Mas mesmo assim, Rai, olha só, se liga. A gente tá, né? Tem esse jardim aqui. É... Maze Round, né? Tipo, sei lá, esse jardim belíssimo aqui. Meio labirinto, assim. As tulipas ali, umas couve. Tem umas couve colorida aqui, né? O cara vem pra Braga chamar esse negócio de couve. Parece umas couve. Parece uma couve, isso aí, ó. Couve colorida, super bonito. É couve? Deve ser uma couve. É couve, ó. Couve de Braga. E aí... E aí tem umas ruínas lindas aqui. A beleza, ela é uma aposta na duração. Tá? O que é a beleza? A beleza, ela... Ela aposta na duração das coisas para a eternidade. Quando a gente olha para coisas no mundo que são belas, a gente... Isso é muito bonito. Quando a gente olha no mundo para coisas que são belas, a gente toca de algum modo na eternidade. E Deus é eterno. Não é isso? Então, arrumar-se... Vamos agora falar do relacionamento, né? Estar belo. Estar belo ou bela. Ou cuidado. Tem gente que não nasceu, né? Assim, não tem proporção para ser bonita. Isso é normal. Normal. Assim, bonita é um outro que é bonito, né? Tem gente que não tem proporção para ser bonita. Mas todo mundo pode se cuidar. Todo mundo pode ter aspecto saudável. Isso é, de fato, uma caridade para as pessoas. Com as quais a gente convive. Por quê? Porque quando a gente se apresenta de modo belo, a pessoa, ao notar a nossa beleza, ela de algum modo toca em Deus. Você está entendendo? Quando eu me apresento arrumado para alguém, eu estou dando esperança para essa pessoa. Quando eu entro no... É ou não é assim? Quando eu entro num lugar desse aqui, aqui no Jardim de Santa Bárbara, em Braga, e vejo que alguém cuidou disso aqui. Isso aqui não brotou do... Isso aqui não caiu do céu. Alguém botou essas tulipas aí. Alguém fez isso aqui, né? Eu entro aqui e é verdade ou não é que meu espírito repousa? Não é verdade. Você entra aqui e vê esse negócio bonito, meu espírito repousa. A beleza é fundamental para a manutenção das relações verdadeiras. Porque o que é uma relação de amor? Uma relação de amor é uma relação que eu quero que você dure para sempre. O que é o amor? O amor é o esforço que a gente faz para que aquele que a gente ama dure feliz na eternidade. Isso já dá para fazer daqui. Você não precisa esperar chegar na eternidade. É daqui que a gente faz isso, concorda? Uma pessoa que está fisicamente desleixada, né? Ela tem que entender o seguinte. Fala, poxa vida, talvez a minha fé esteja muito baixa no fundo, sabe? Eu não tenho fé ainda. Porque eu não estou agindo com caridade para a pessoa que está do meu lado. Eu estou de qualquer jeito. Então assim... Vamos lá, botando mais aspas e um parênteses e claro, né? Eu estou chegando muito longe para a gente pensar. Claro que as pessoas não pensam isso deliberadamente. Mas no fundo é, assim, internamente o processo é esse. Assim, se eu me apresento para a pessoa que eu amo, desleixado, sem saúde, feio, é... No fundo, não me importa, não me importa que aquela pessoa toque na eternidade. Você está entendendo? Assim, se a gente quiser aprofundar e ser muito rigoroso... Não é verdade? Você quer ser rigoroso e profundo? É quase como se eu dissesse assim, cara, meu amor por ela, assim, não é um amor ainda com a azão, com a maiúscula. É pesado, né? Mas não deixa de ser verdade. Há quem tenha dito que a beleza salvará o mundo, né? Exagero, mas a gente entende o motivo pelo qual isso foi dito, né? Exagero, mas a gente entende o motivo pelo qual isso foi dito, né?